Olá galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal Borracharia, mas antes disso não deixe de se inscrever no canal, tá certo pessoal? Vá lá no YouTube lá, tá certo? Aqueles que conhecem aí, canal Borracharia, é só acessar canal Borracharia e se inscrever no canal, deixar o seu like, tá certo? Pra nós ajudar esse canal a crescer, tá certo? E hoje chegou o grande dia aqui do nosso amigo, aniversário lá, do Vitor Emanuel, olha aqui Emanuel, olha aqui, vamos mostrar aqui ó, aqui ó, e aí, como é que tá aí o Rojão aí? Passou o dia todo de hoje lá na vó, foi? Foi. Vai comer um bolozinho daqui a pouco? Vou. Foi, galera, é isso aí, é, logo depois da vida, vai ter aí o, é, a comemoração aí do aniversário do nosso amigo, é, Vitor Emanuel, oi. Boa noite pessoal, meu nome é Giliard e hoje estou aqui pessoal, é, fazendo aqui essa festazinha aqui, é, faz dia que eu tô falando aqui no canal lá, canal Borracharia, tá certo? E, a, apenas era só uma bicicleta, tá certo? Era só uma bicicleta, aí se tornou isso aqui, né, o, o aniversário do nosso amigo Manu, olha aqui Manu. Vai, vai Manu. Aqui, aqui vai ficar gravado aqui no canal do YouTube aqui, hoje, hoje ele não entende porque acho que é pequeno, né, mas, um dia que ele vê esse vídeo aqui, eu estou gravando aqui, Estou deixando gravado aqui no YouTube aqui, no dia que ele vê este vídeo aqui, ele vai entender que, é, eu fiz com carinho essa, essa brincadeirazinha aqui, é, é, simples, é, uma, simples brincadeirazinha, né, A bicicleta se tornou isso aqui aí, né, vem isso, traga lá o presente dele lá, traga. É, 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 comecei reformando uma bicicletinha, velho, né, aí, pra quem quiser ver lá no canal do YouTube, é canal Borracharia, tá certo? É, aí tem a parte 1, a parte 2 lá do vídeo lá, é, a reforma da bicicleta, tá certo? Aí hoje, é, eu entrego essa, esse presente, é um, é simpleszinho, é um presente simples, tá certo? De rolar em noite. Pega lá a chave aqui, deixa eu mostrar aqui. Aí, mano, ó, ó. Tá, mano. Tá motoando? Olha o presente do Manu, a bicicleta. Corta aí, mano. Vai acabar tudo, continua. Muito bem, galera, aqui, ó, tá aqui, o, Manu na bicicletinha aqui, como prometido. É, aí, vim deixar a bicicleta dele hoje aqui. uma bicicleta se tornou um presente de síntese aí, ó um, um, um Deus me deu uma bicicleta nova eu vou agora pronto tudo é galera, é o que eu tenho a dizer aqui hoje aqui, eu agradeço a todos aí essa aqui pra mim faz eu queria ter mais eu queria poder ajudar muito mais, né é só ele, é qualquer pessoa que eu achar que precisa, eu queria poder ajudar aí é que fica meus agradecimentos aqui a todos aí, tá certo do Giliardi aqui do canal Borracharia, né eu peço que vocês lá me ajudem só no compartilhar os vídeos, tá certo é vídeo é vídeo simples lá, o que vocês quiserem tá certo, aí você ajudar aí, vocês puderem compartilhar acessar o canal Borracharia lá no YouTube e vou ficando por aqui até o até a próxima oportunidade aí vou deixar agora aqui as palavras para a nossa amiga Silver Lênia então obrigado dar de palmas para nós poder achar Senhor nosso Deus nosso Pai Deus querido amado Santo Pai, nessa noite nós entramos na tua santa e gloriosa presença Senhor para te agradecer ó Deus por esse momento para te agradecer Senhor por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós o Senhor vem se fazer presente neste lugar Pai, querido teu filho fez o ato aí do amor Senhor ao dar essa bicicleta para esta criança eu vejo a tua palavra diz meu Pai amado que o maior dom Senhor Jesus é o amor quem sem amor ninguém pode agradar a Deus Pai querido nós estamos aqui Senhor amado nindo nessa fé e no só propósito que o Senhor possa abençoar a vida dele que o Senhor possa abençoar cada briga que está nesta noite ó Pai e que o Senhor venha derramar chuvas de bênção Pai sobre a vida de Emmanuel e que nesta noite meu Pai amado o Senhor venha meu Deus nos livrar e nos guardar de todo mal em nome de Jesus aqui é o Sogrado em nome de Jesus e amém 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 vocês Emmanuel fez anos, foi assim que eu fiz, e que nós desejamos que ele esteja feliz. Viva Emmanuel! Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL